No concurso, garoto do Felipe. Boa noite, Paloma. Pra mim é uma honra ter ficado em segundo lugar. Todas as candidatas que participaram estavam lindas. Eu só tenho a agradecer, primeiramente, a Deus por tudo. E dizer que nunca desistam dos seus sonhos, independente de resultado, que isso é só uma nota. Você é o que você é de verdade, o que tem dentro de você. E a torcida, a família, os amigos se veem te prestigiar nessa noite. Que mensagem você pode deixar também para as pessoas? Eu só tenho a agradecer a minha família, alguns que não estavam presentes, mas também agradeço por ter torcido e acreditado em mim. Parabéns, Deus abençoe. Muito obrigada.